Aí é os casais dançando, ó. Tá Rubim. Rubim, não é crel não, cara. Aí, ó. Tá, né? Dá uma calmação, Paula. Pode ir lá, vai lá comprar. Acho que se perdeu e não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém preocupe o seu lugar